Depressão. Outras forças poderosas que podem levar a falta de impulso interior é a depressão. Se você está deprimido, naturalmente perde o interesse em seu ambiente e em outras coisas. Isso pode degenerar em falta de motivação. Segundo especialistas, um dos sintomas mais comuns da depressão é a anedonia. Isso é apenas uma falta de interesse em qualquer atividade. Especialmente atividades que antes eram agradáveis. O impulso que isso pode ter na vida, isso pode ter na sua falta de motivação, pode levar ao fracasso em alcançar seus objetivos. Obrigado.